E aí, fala que fala meu povo do canal, gente, estou aqui direto na praia de Cotovelo, ontem eu fiz um vídeo aqui, né, eu fiz um vídeo aqui ontem pra vocês, mostrando aqui as belezas aqui, gente, olha lá, lá em cima ali, ó, restaurante, que legal, a gente vai subir lá pra ver, viu, ali também tem as falésias, que legal, falésia de, de, cotovelo, gente, a praia de cotovelo, ali tem um mirante, olha que legal, gente, canal Fregueboço aqui pra vocês, galera, esse canal é o canal Fregueboço, o canal do turismo portuguai, onde você vai ver, galera, de tudo, viu, dicas de restaurante, dicas de passeios, dicas de turismo, dicas de comida, hotelaria, né, gente, ponto estratégico pra você fazer seus passeios, viu, galera, tudo tem isso aqui no meu canal, meu canal simples, pequeno, mas canal aqui de utilidade pública, olha aquela parte ali, que legal, parte de cima ali, vai subir aqui, ó, pra conhecer lá aquele restaurante, viu, ontem a gente conheceu o Barra Mares, né, hoje a gente conheceu o Falésias, beleza, tá vendo, o canal Fregueboço é um canal que, apesar de pequeno, mas sempre tem as melhores opções de Natal, pra você que quer vir pra Natal, quer conhecer a cidade, vem pra cá, vem com a Fregueboço, eu vou dar essa opinião pra vocês, pra você sempre conhecer mais um pouco da cidade, com as dicas que a gente pode oferecer, pra você conhecer aqui a praia, não, tá, eu tô andando e a água tá vindo. Eita, boa demais, olha, a galera tá querendo sair, porque já já vai chegar aqui, ó, já já vai chegar. Então assim, galera, um canal pequeno, mas um canal de utilidade pública, que você sempre vai ter as melhores opções, né, pra conhecer mais a cidade, com várias dicas de passeios, com dicas de praia, né, gente, e aquele alô especial que a gente sempre dá pra quem vem passear aqui em Natal, quem tem mais, quer conhecer mais a cidade, a gente dá sempre o melhor pra vocês, viu, galera? Também a gente vai tentar aqui mostrar um pouquinho desse preço, porque ontem eu filmei, ontem eu filmei lá o Barra Mares, e assim, gente, eu acho que aqui, né, é bem próximo os preços, né, não tem muita diferença que são, são hotéis, né, são restaurantes perto, então acho que ele não corre muito do valor um do outro, né, é isso aí. Então a gente tá sempre aqui trazendo melhor, olha só, gente, que bacana. Vocês vêm pra cá, hein, pra tomar banho de mar aqui, ó, com essa paisagem, galera, linda. Ali as falésias de areia branca, né, e aqui as falésias de areia amarela e vermelha, olha que legal. Muito show, né, gente? Ali tem umas banhas também, pra gente tomar banha, aqui tem, ó, pra comprar aqui as coisas, comprar camiseta, comprar as coisas. Aqui, gente, você tem tudo, viu? Bom é isso, ali também tem, ó. Ali tem aí os crepezinhos, ali tem umas lojinhas, gente, que a galera leva, né, pra vender as roupas. Então é bem legal, viu, gente? O canal Frank Rebouça aqui trazendo o melhor pra vocês. Vou tentando trazer o melhor, tá bom? Pra vocês fiquem bem atualizados. E bem, é... Como é que tá aqui? A gente vai subir aqui, gente, pra conhecer aqui um pouco da... No restaurante, tá bom? Pra vocês ficarem mais atualizados. Isso aí. Filmei aqui a praia, mostrei como é que tá. Agora a gente vai subir lá no restaurante. Vamos lá, vamos lá. A gente vai aqui mesmo, na raça. Que legal, gente. Vai ter um banhozinho, ó. Você sai da praia, quer tomar um banho, pode vir. Olha, o chapéu do chinês. Subir aqui. Aqui é na raça, aqui. Aqui vai ir subindo, né? Quem tem acesso, tem acesso. Quem aqui tá no restaurante, pode descer pra praia. Quem tá na praia, pode ir no restaurante. É... Chega aí, meu amigo. Olha que espaço aqui, ó. Que legal aqui também, fica aqui. E aqui a gente vai... Subindo aqui devagarzinho pra chegar lá. Que legal. Eu acho que eu vim aqui já uma vez. Divulgar aqui, ver o bachete. Visualização, gente. Isso que importa, né? Olha que legal. Eita, sucesso. Pena que aqui não tem musical vivo esse bar aqui. Mas era pra ter, né? Olha que legal. Show de bola, hein, gente? Olha. Eita. Eita, moleque. Olha aqui, galera. Que bicho folgado. Camaleão, olha. Não, rapaz, ele não ataca, não. Olha só, galera. Que bicho folgado. No meio do pessoal, ué. Esse é folgado, viu? Eita, galera. Que massa aqui. Olha só que massa. Essa paisagem aqui, gente, olha. Muito show, né, gente? Olha lá. O bachete da Costa Marinha, ó. Né? Vendo quem... Tem alguém que se afogam, se não tem. Eita, meu Deus, caraca. Olha que legal, ó. Muito show, né, gente? Agora estamos aqui no Falésias. Né? Hoje tá bem cheio, graças a Deus. Olha que barulho legal, gente. Muito top, né? Ele aqui, ó. Olha aqui, olha. Esse mestre, ó. Bicho é folgado. Olha que legal, gente. Olha que massa aqui, gente. Muito top, né, gente? Aqui. Agora o Barra Maris é bom, né? Queria buscar ao vivo, né? Não é que buscar ao vivo, né? Sabe como é que é, né? Buscar ao vivo, lota. Rapaz, tem o Camarulhão ali, hein? Que bichinho escroito da porra, velho. Tem medo não, né? Agora tem uma moleque que tá com medo dele, viu? Aqui, gente. Saímos aqui, ó. Falésias. Olha só, gente. Aqui, gente, tem as casinhas. É pra alugar também aqui, ó. São casas de veraneio. Olha que legal, né, gente? Eita, gente. Blue Marley, ali, ó. Falésias. Né? Que eu filmei pra vocês. Divulguei. É isso aí, galera. Galera, essa imagem aqui. Que eu vou me exprimir de vocês. Vídeo de hoje. Né? Hoje, domingão. Muito bacana, gente. Domingo. Galera, quero aqui deixar um grande abraço para o meu amigo Marconde Pires. Valeu, Marconde. Tamo junto. Paulinha Azevedo. Patrícia França. Andréia Souza. Né? Quero aqui deixar um grande abraço para o meu amigo Fabiano Alves. Lá de... Vem? Pirassununga, São Paulo. É Pirassununga, né? Eu achei que Pirassununga era só nome de cachaça, mas realmente existe. também para o meu amigo para a Deise e o Tiago Casal. Lá de Petrolina, Pernambuco. E também para o casal Jefferson e Gabriele. Lá de Venanço Aires, Rio Grande do Sul. Gente, tá um sol daqui rachar. Ah, meu Deus do céu. Cancela. É isso aí, gente. Os aluzinhos bacanas aí. Né, gente? Mostrando aqui esse espaço bacana. Olha que legal. Essa praia maravilhosa. Não vou não falar não, porque aí já mostrei, rapaz. Mostrei tudo. Quero só aqui, gente, agradecer a todos por mais uma vez estar comigo, gente. Dizer que se inscreva no canal. Me ajude a chegar aos 2.500 inscritos. E que esse canal, gente, é feito para vocês, tá bom? Quero dizer que fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. E também quero aqui deixar, gente, um grande abraço muito especial para o meu amigo Antônio Aredes, que está sempre comigo. E a minha amiga Isa Mota e também a Isa Turismo, que está sempre comigo também. Tá bom? A Mária Orisete. Minha amiga Anne Cleide. Anne Cleide. É isso aí, rapaz. Você dá para todo mundo do braço inteiro, não dá para mim, só que eu sou de Natal. Tá bom, Anne Cleide? Um abraço para você, bem grande. Beijo. É isso aí, galera. Fiquem com Deus e até breve. Fui!